Qual é o carro? Ford! Tá certo, para ou continua? Continua! Valendo R$2,00, qual é o carro? Volkswagen! Tá certo, para ou continua? Continua! Valendo R$5,00, qual é o carro? Ronda! Eita, ela é esperta, hein? Tá certo, para ou continua? Continua! Valendo R$10,00, qual é a marca? Como é a marca do carro? Como que se cabe? Sim, tem! Tá certo, uma pequena gênia! Para ou continua? Está sabendo mais do que a mãe, hein? Valendo R$20,00, qual é o carro? Mercedes! Tá certo! Para ou continua? Continua! Caramba! Valendo R$5,00, qual é a marca? Certo! Tá certo! Para ou continua? Continua! Gente, como ela sabe? Ela sabe de carro! Incrível! Valendo R$100,00, qual é a marca do carro? E aí, gente? B! Qual é a marca do carro? B! Começa com B! Tá certo, começa com B! Sabe? B, A, Pequena Gênia! 1, 2, 3 e... Sabe? E aí, você de casa? Sabe que carro é esse aqui, ó? Qual é a marca? Chevrolet! Para ou continua? Continua! Valendo R$2,00, qual é a marca? Ferrari! Vou dar mais uma chance! Qual é a marca? P? Começa com P! Pejorno! No carro! Tá certo! Para ou continua? Continua! Valendo R$5,00, qual é a marca? Kia! Tá certo! Para ou continua? Continua! Estamos hoje com uma fã aqui... Valendo R$10,00, qual é a marca? Toyota! Tá certo! Olha boa! Adoro Toyota! Para ou continua? Continua! Valendo R$20,00, qual é a marca? Honda! Ó! Hyundai! Tá certo! Para ou continua? Continua! Valendo R$5,00, no Pixi! R$5,00, minha gente! Qual é a marca? Aí, você me pegou de jeito! É um carro importado! Que dica? Mini... Mini... C... 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 Tá certo! Vou dar essa colher de chá! Ela é muito boa em descobrir a marca de um carro! Para ou continua? Continua! Valendo R$100,00, gente! É R$100,00! Dobrou o valor! Qual é a marca? Sabe? Vamos pra contar, gente! 1... 2... 3... E... Qual é a marca? Isso é um L? É um L! Qual é a marca? Sabe? Tenho que falar agora! E aí, você de casa, sabe o que marca é... Qual é o que marca 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 é o que marca